O que é que eu acabei de jogar? O que é que eu acabei de jogar? O que é que eu acabei de jogar? Tá no meio da rua aqui, eu tô com o velho aqui. Tá tentado! Entreguei! Tá tentado na... Tá negativo! Isso, onde você jogou os mocos? Cuidado! Boa! Fletch! Nessa área parede! Ué! Calma, 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 calma! Ele tá achando que... Uhum! Não, velho! Ele tá lá, ele tá lá, ele tá lá! Boa! Boa, moleque, cara! Meu Deus, gente, é muita gente! É 39 vivos, 38 vivos! É isso, véi! Não, velho! Não, velho! Não, velho! Atropelei! Ele ia falar, volta pra mim pegar o... Arranjado! Arranjado, tá arranjado! Arranjado? Tem cara do negativo ainda, tá ali! Tem cara do negativo ainda, tá ali! Terrorists win! Caralho, moleque! Oxe! Oxente! É uma mágica! É uma mágica! Que bruxa! Sai, sai do carro! Sai! Espera aí! Não! Ué! Volta! Sumiu! Isso! Não sei se foi bug... Pode ser bug visual da chuva! Caralho! Eita porra! Eita porra! Que? Oxe! Olha onde que ele tá! O que é isso? Caralho! Como assim, velho? Ah! Mentira! Que isso! Que isso, Vini! Play bom! Ana Gamers Club! Agora eu acerto! Um, dois, três e quatro! Olha a pedra! Olha a pedra! O que é que ele faz? Mano! Ele tem visão! Ele tá funkeando! Eita porra, tá caindo um bomba, vamos embora daqui Ai misericórdia Todo mundo morreu agora Explosão Quero ouvir aqui onde era que tava É pra cá pô, o mal tá lá na ponte já velho Meu Deus, que bala Tomou uma né Um de vidro, um de vidro, não, por causa da de um andar aqui na nossa frente aqui ó E o bocarioca Só vem na ponte Só vem Nossa senhora, clippa Olha clippa essa bala hein Onde você tá cara, deixa eu te achar, calma aí Olha o skip, eu vi, eu vi, eu vi Toma na cabeça Que bala Eu vi quei enrolando Tipo que é cansado Fica Ai do caminhão Não apertei Caraca com o que o que o lid Boa 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 já lhe enrabei, criativo garoto a banca foi certinha O que é isso? Ah, pô! E aí, espalha, espalha O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?